Oh, se é o celeste repouso dos santos, o teu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gosto e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies estás situada, e que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, e mostras a glória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com selos, e as tuas torres que vista farão. De todos os palácios, grandioso é o modelo, em ti nós daremos a consolação. As portas do muro são todas famosas, e praças calçadas de ouro que luz. Em ti estas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem estrelas ou lua, a glória de Cristo te iluminará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão. E virá na frente Jesus o cordeiro, com ele pra sempre ali reinarão. Ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão. Com ele pra sempre ali reinarão. O que grande festa nos é concedida, com a mesa posta, espera o Senhor. E todos escritos no livro da vida, em que já da morte não tem mais temor. E todos que foram por Cristo comprados, o lindo cortejo composto será. E exatletado, o seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará. Os consolará, os consolará, os consolará. Com Cristo na glória os consolará.